Olá!!! Sou Felipe Neto e olha onde é que eu tô de volta! Lá, lá e lá, lá e lá, 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 lá. Fiquei tonto! Cês estavam com saudade. Pode falar que cês estavam com saudade. Porque hoje é dia D, desafio intensa do quê? Ficou feliz? Então já deixa o like. Porque sem o seu like, o YouTube entende que você não quer receber meus vídeos. Então curte o vídeo, deixa o like aqui embaixo pra você receber todos os meus vídeos, tá? Aproveita e já se inscreve no canal, venha ser uma coruja. É só descer a tela, aperta no botãozinho INSCREVER-SE. Vem fazer parte dessa família maluca, porque 20 milhões de inscritos eu vou trocar de cabelo. E toda a família Neto também vai trocar pro mesmo cabelo, e eu quero muito ver essa cena. É hora do desafio Tente Não Rir. Se você é novato no canal, eu explico as regras. Eu vou assistir a vários vídeos aqui nesse momento e eu não posso rir das coisas que eu vou assistir. Se eu rir mais do que eu não rir, eu ganho. Se eu não rir mais do que eu rir, eu perco. Então, você entendeu, né? Eu acho que eu falei errado. O negócio é que eu não posso rir mais do que eu rir. Eu tenho que não rir. E se eu perder, eu tenho que cumprir uma tarefa. E essa tarefa vai ser o quê? Se eu perder, eu vou fazer um vídeo dançando ragatanga lá no meu aplicativo. Então eu vou ter que passar por esse momento constrangedor, vou me esforçar pra ganhar. Porque eu não quero ter que dançar ragatanga. Mas você já baixa o meu aplicativo. Vai lá, Apple Store ou no Google Play. Baixa o meu app, porque tá muito legal. E tem conteúdo todo dia novo pra vocês. E é de graça. Então vai lá e baixa. Você sabe que foi o que escolheu esses vídeos agora que você vai perder, né? Ah, foi o Ronaldo que escolheu? Ih, rapaz. Foi nem o Bruno. Put... Ah, agora ferrou. Agora eu tô com medo. Vamos pro primeiro vídeo. O primeiro vídeo se chama Felipe Neto cozinhando. Como assim, Ronaldo? Felipe Neto cozinhando. É só a experiência que a gente passa aqui. Não sou eu, palhaço. Nem vou rir. Só pela sua audácia. Putz, é óleo. Ah, não. É óleo. Hum... Eu não faço isso. Que isso? Que é um fã? Mas tá cozinhando aonde, querido? Você é satanás? Caramba, olha pra todo lado. Que é um animal? Ele tentou apagar o fogo com o quê? Gasolina? Eu não ri porque eu me identifiquei, Ronaldo, tá? Você não sabe a dificuldade que é você fritar alguma coisa? Não é fácil! O Brasil precisa falar mais sobre como é difícil fritar uma batata frita sem ter queimadura de terceiro grau? E eu jamais faria isso. Primeiro, porque eu não faria mesmo. Porque eu tenho medo de óleo. Eu tenho medo de óleo. Segundo, que se eu fosse fazer, eu ia fazer com escudo medieval. Eu ia pegar aquele escudo medieval, ia vir assim na frente da panela, ia botar... Tchush! Ia usar o escudo pra me proteger. Porque, sério, toda dona e dono de casa que consegue fritar coisas em óleo fervente, tinha que ganhar uma medalha. Porque você tem uma função sócio-evolutiva na humanidade que ninguém consegue compreender, não. Tá? Tem um monte de criança assistindo aqui que se identifica. Quem não tem medo de uma panela de pressão? Eu tenho. Eu olho pra panela de pressão e falo, você, 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 você tem mais poder que eu dentro dessa casa. Porque se você quiser, você explode minha cozinha. Eu não consigo explodir minha cozinha. Eu não consigo soltar um peido o suficiente pra explodir minha cozinha. Eu não sou o Bruno. Então a panela de pressão explode minha cozinha! Eu tenho medo de coisas que podem explodir minha casa. Morro de medo. Eu não uso panela de pressão. Tá um a zero. Já comecei aqui, ó. Tchush, 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 tchush. Hoje eu ganho. Hoje não tem pra ninguém. Próximo vídeo é o cabeleireiro que não passaria na lei seca. Mano, eu adoro esses títulos. São os melhores títulos do mundo. Não entendi por quê. Ih, agora que eu vi, ele tá raspando o cabelo do cara de olho fechado, velho. O maluco dormiu. Ele dormiu e o tio Phil nem ligou, velho. O tio Phil continuou lá tranquilão. O maluco dormiu. Ele dorme com o negócio na mão, e aí ele não percebe que tá dormindo, aí ele leva pra cima, assim, ó. E começa a dormir. Aí ele acorda, só que ele acorda, parece que naquele momento quando você tá pegando no sono, que você sonha tropeçou. E você acorda tomando um susto. Ele tá assim, ele faz assim, ó. E volta a raspar o cabelo do cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, dormiu. Vai acordar. Pou! Pou! E volta! O que que esse cara usou na noite anterior pra tá nesse estado? É tipo, se beber, não corte cabelo. Que coisa desgraçada, cara! Imagina se é o meu cabelo. E o cara tá, tipo, porque aquele cara ali, o tio Phil, tinha pouco cabelo. Uma coisa é ele passar assim, fazer um zero ali, ah, barrar pra máquina zero, não tem problema. Imagina o meu. O cara tá fazendo isso, tá meio... Zzz! Mas você jamais estaria na tranquilidade do tio Phil. Não, eu jamais estaria na tranquilidade. Primeiro que você olha, o cara tá dormindo enquanto corta meu cabelo, começa... Opa! Que macumba é essa, maluco? O maluco tá cortando o meu cabelo dormindo. Alguém procura ajuda. Pelo amor de Deus, tem um espírito que se possuiu do corpo do cabeleireiro. Um a um. Não, um a um não. Não valeu essa. Um a um. Não, não valeu essa. As corujas tão do meu lado, eles querem ver você... Mas essa não valeu, cara. Valeu sim, senhor. O hino da Coreia do Norte. Tá rindo já, né, palhaço? Ah... Ah não. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Esse gordinho é demais. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Já tá chegando o braga, a voz começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. E os mamães dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já gola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura. E acaba. 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 Acaba logo. Acaba. Acaba logo. Vai acabar. Não ri. Não ri. Mano, foi difícil esse. Esse foi muito... Eu fiquei que nem as crianças do MegaFest. Aliás, Felipe Neto MegaFest esse fim de semana em Goiânia e Uberlândia. E é o último fim de semana do ano. Se você é de Goiânia ou de Uberlândia, compra o ingresso. www.felipenatomegafest.com.br. O link tá no topo da descrição aqui embaixo. Não deixa pra comprar na hora. Porque esgota. Mano, eu não ri. Mas foi tenso. Foi tenso. Porque na hora que eu apareço a bomba e subindo os foguetes, véi. Ai, mas esse maninho da Coreia do Norte. Ainda bem que ele não fala português. Ele não vai vir aqui me matar. Mas esse maninho da Coreia do Norte. Ele parece aquele gordinho que sofre bullying no colégio e cresce com ódio. E aí ele chega, eu vou me vingar do bullying! Só que ele não tem força, nem amigos, nem felicidade, nem nada pra conseguir se vingar do bullying. Ele só fica na ameaça. Ai, gordinho da Coreia, gordinho da Coreia, você é constrangedor. Dois a um. Viu? Uh! Uh! Ei! Ei! Pronto. Preparado? Não, agora eu tô preparado. Olha, eu tô até focando aqui. Agora eu tô preparado. Agora, depois desse do Haka, esse é o meu Haka, é Haka que fala? Da Nova Zelândia? Depois disso aí eu tô pronto pra qualquer coisa. Tu vai ver. Tu vai ver se eu vou rir. Tu vai ver. Olha pra minha cara. Eu não rio mais nesse vídeo hoje. O leão que canta. Uh! Ah! Ah! Uh! Ah! O desgraçado que fez isso. Ele não tem nada pra fazer. Ele olhou um vídeo de um leão rugindo. E ele falou, e se eu trocar pra uma voz, assim, do The Voice? Fazendo... Ah! 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 O que aconteceu com a Kombi do Velozes e Furiosos? Ah! 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 Acham algo! Ah! 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 Pela primeira vez eu não senti nem um esboço de risada no vídeo do Teti Não Rir, ó. O Ronaldo substituiu o Bruno aqui dessa vez, aí mandou mal. 3x2, tô ganhando. Mas você não pegou a referência... Eu não peguei a referência porque foi burra! Eu, hein! 3x2! Eu não vou perder. Eu me recuso a dançar ragatanga. O galo de botas. O galo de botas. Ah, que sacanagem! Vai rir, vai rir! Eu preciso desse de novo. Isso é muito errado. Essa é a minha expressão pra tentar não rir. Como é que vocês fazem isso com o galinho? Como é que botar tênis no galo? Isso é um absurdo! Você ia gostar se botasse um tênis em você? E... Sim. É. Não fez muito sentido a comparação, mas tudo bem. 4x2! Me segura, mamãe. 4x2, tô ficando bem preocupado. Tô te falando que eu não vou perder. Hamster. É só esse o título. Hamster. Ah, eu nunca rio. Eu nunca rio de ele vai rodar e vai ficar blá 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 blá. Não rio disso. De garanto. Olha lá. Burro. Pô... Coitado. Mas não é engraçado. Coitado do rato! Eu não esperava por isso, velho. O rato ficou... Ele ficou pendurado. Eu preciso ver de novo, cara. Isso foi maravilhoso. Olha a hora que ele... A hora que ele percebe. A vida é uma droga. Olha a cara dele. Olha. Agora, 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 agora. Agora, agora. Agora, agora. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaeeeeeeeehhh. Eu tenho que pausar. Mano, olha a cara do rato. Olha a cara dele de tipo... Onde foi que eu errei? Em que momento da vida eu permiti que isso acontecesse? Como eu cheguei nessa situação? O que a vida tem de bom? Sério. Melhor vídeo de Hamster que eu já vi na minha vida. De novo. Ele fica há muito tempo. Ele fica há muito tempo. E o melhor é que acaba e ele começa a rodar, dane-se. Não, mas a minha vida é isso mesmo, então não quero saber. Aaaaah! Ainda tô ganhando. Ainda estou ganhando. 4x3. Quando o meu namorado não me dá atenção no Whatsapp. Título longo não costuma ser engraçado, Ronaldo. Sabe por que que eu ri? Porque a Bruna é exatamente assim, velho. Mano, eu não dou atenção pra ela no Whatsapp. Ela fica. Olha as cordas vocais dessa senhora. Olha o pastel! Ela grita tão alto que vaza do fone aqui. Olha o pastel! Mano, subiu até a pressão, fiquei até tonta. Alguém dá um prêmio pra essa moça. Cara, que sensacional, velho. Meu Deus do céu. Bom, tudo bem. Cheguei no último vídeo, tá empatado. Só falta um. Se eu rio, eu perco. Se eu não rio, eu ganho. Você tem fé em mim. Se você tem fé em mim, deixa o like. Aliás, as pessoas não têm fé em mim, não. Então, se você não tem fé em mim, deixa o like. E se inscreve no canal. Porque agora é a hora do último vídeo. Deixa eu te preparar porque esse vídeo foi escolhido a dedo. Eles sempre guardam o melhor pro final, né? Cês são fogo, cara. O nome do vídeo é... Vídeo do Bruno no app. Vai sair no app esse vídeo aqui? Isso. Mas a gente tá aguardando pra você reagir ele antes agora. É do Bruno o vídeo? É do Bruno. Eu não acho o Bruno engraçado. Então vamos apostar. Quer fazer uma nova aposta? Não, já tá apostado a ragatanga. Eu não vou rir não. Um, dois, três e... Vai, Bruno! Deixa eu ver esse vídeo. Não rir. Eu... Ah, mano! Que inferno! Que inferno! Esse vídeo vai sair no app? Vai. Ah, pô, Ronaldo... Vai ver esse vídeo no app que já vai ter saído. Ai, Deus. E agora eu vou ter que cumprir meu desafio de dançar ragatanga lá no aplicativo. Então baixa o meu aplicativo agora se você quer me ver pagando essa prenda dançando ragatanga especial pra vocês. Corre lá no app. Eu odeio minha vida, Ronaldo. Eu odeio minha vida. Assiste esse outro vídeo aqui. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like. Uh! E se você quer mais desafio, tente não rir. Diz aqui nos comentários e fala quantos você riu e quantos você não riu. Tá bom? Um beijo na teta esquerda! Tchau!